O Pincel Mágico foi um evento muito interessante, em que as crianças puderam vivenciar na prática aquilo que a gente estava trabalhando em sala de aula, que eram as cores primárias, e hoje eles estão consolidando a aprendizagem deles. Eu fiz grafite, a tela, e estou fazendo a gila agora. Então, trazer arte e cultura para as crianças por meio do Pincel Mágico está sendo super interessante, está sendo um primeiro contato para a maioria das crianças aqui, na idade de mais ou menos 4 a 15 anos. Você consegue trazer de uma maneira estruturada, organizada, com pessoas que estão aqui aptas, para poder também ensinar para eles umas coisas legais. É uma recriação, mas não deixa de ser uma coisa muito importante para o desenvolvimento deles. As sentividades são maneiras para caramba, argila, spray, pintura, é muito maneiro. Trazer essas crianças para um evento como esse, no Pincel Mágico, é importantíssimo, porque dá a eles o acesso à cultura, conhecimento sobre arte, e de certa forma que ainda não existe acesso em muitos lugares do Brasil, e ofertar isso para a criança é bastante gratificante. É bem legal poder contribuir com a formação artística das crianças. O grafite vem com essa proposta de uma coisa bem contemporânea, bem descolada, bem solta, não precisa ser aquela arte certinha mesmo. E está sendo super interessante, porque elas estão exercendo a criatividade, estão vendo que é uma ferramenta muito legal, assim, de expressão. Pô, foi uma experiência muito boa, tudo muito bom. Bem, foi na prática mesmo, incentivar a arte, né? Poder ter esse material, a tela, eles vivenciaram isso e amaram. Eu fui no Pincel Mágico!